Fala Personas, eu só vim aqui no início do vídeo pedindo o like de vocês e se puder compartilhar me ajuda demais Esse vídeo deu um puta trabalho pra tá fazendo e eu tava com muita saudade de fazer esse tipo de vídeo Considera compartilhar caso você achar da hora e deixar o like aí embaixo E caso você curte, se inscreve aí que ajuda a nós pra gente tá crescendo cada vez mais Tamo no Deus junto GTA Trilogy não vale 320 reais e eu vou te provar Eu não cheguei a comentar aqui no canal, mas eu sou um exímio fã da trilogia GTA ou Grand Theft Auto Tanto que eu tenho ótimas memórias de estarem de casa em boa Fugindo da depressão e do bullying que eu sofria na escola de jogar no GTA É, isso foi bem específico E sim, eu sei que eu não tinha idade pra jogar o jogo na época, tá bom? Eu joguei E aí? Me prende No ano de 2021, Rockstar anunciou que a trilogia receberia um remaster Lembre-se dessa palavra Ela vai ser útil E assim como qualquer fã da franquia, na época eu fiquei maluco E depois de uns 5 minutos de euforia eu parei pra pensar Pera aí Ah, é só um remaster Então, de boa Não tem pra quem entrar no hype, né? Só que teve uma galera que entrou no hype Bem absurdo E depois de algumas semanas I got a little job for you, pal They mess with me, they mess with the biggest boy in town And if he's ratting us out Kill him It's easy, haven't you ever seen a movie? You say it like it's a bad thing Shut up, Carl Foi liberado o trailer de anúncio Com o valor da trilogia E o Uou 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 320 reais Calma aí, Rockstar Minha carteira Nossa O que você tá fazendo aqui é minha carteira, velho Abaixa essa faca aí Pra que tudo isso, bicho? E assim como eu Alguns fãs, na época, viram os gráficos do jogo Assim como algumas imagens começaram a ser vazadas E literalmente começaram a mandar Mas que caralho é essa mer... É um remaster Do que você esperava Trazendo os mundos clássicos de Liberty City, Vice City e San Andreas Para as plataformas atuais Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition Introduz novos controles modernos Inspirados no GTA V e diversos aprimoramentos visuais Controles modernos amplos Incluindo aprimoramentos de mira Ah, agora eu entendi Ouch E como eu vivo dizendo e sempre vou dizer até o fim da minha vida Empresas grandes visam lucro Como a Rockstar é uma delas Que, convenhamos, né? Coitado É uma empresa que quase não ganha dinheiro, né? E antes que você corra para os comentários para mandar Calma aí, meu compadre Calma aí, você está muito tenso Relaxa Toma um chazinho Quer um chazinho? Caso vocês não saibam Existe um sistema chamado Preço Regional Que serve para que pessoas que moram em países onde a moeda está fodida Tipo a gente Possam comprar jogos no Day One Ou seja, no dia do lançamento Com um preço mais baixo que a conversão original Um exemplo Levando em conta que o preço do dólar no dia que eu estou gravando isso Está a 5,40 E o jogo que está sendo vendido a 60 dólares Na conversão daria 324 reais Isso na conversão direta Certo? Agora... Aí, tá vendo? Na conversão está justo É, meu querido Eu posso terminar de explicar? Por favor Agora vamos comparar com outros jogos No mesmo preço No seu lançamento Começando pelo Far Cry 6 Eu não acredito que eu estou usando com o Far Cry 6 Para eu comparar alguma coisa 60 dólares, né? 60 dólares Ok Agora no lançamento aqui no Brazolian Olha lá 249,99 Ou seja, 250 reais Hum... Parece que eu não estou vendo 300 reais ali Ai, mas por que Rockstar venderia mais baixo? Para falir? Meu irmão, estou começando a perder a paciência contigo Tá que pariu Olha Oi, so... Essa estratégia de vender mais barato serve justamente para vender mais óbvio A lógica é simples Se o preço é mais acessível Vende mais O lucro é maior Do que adianta você ir lá e vender um jogo a 300 reais Do que você vender o mesmo jogo mais barato Tirar o seu lucro pela quantidade e não pelo valor absurdo É só parar para pensar, né? Mas estamos falando da Rockstar A empresa que lucra mais de 20 bilhões Com o mesmo jogo lançado em 2013 E ainda relança esse mesmo jogo hoje Durante 8 fucking anos Já virou meme essa merda Literalmente virou meme Tipo... Enquanto o Playstation 2 teve 3 GTA GTA 5 teve 7 consoles Seret Então, sim Esse jogo não vale 320 reais Tanto por conta dos bugs Texturas dando pop-in Modelos que parecem que foram presuntados Com uma quantidade pornográfica de lubrificante pior A coisa que eles tinham que ter mantido E eles tiraram E eles tiraram Pessoas Eles tiraram O multiplayer local Rockstar Isso é de fode... Oh, fuck! Se eu passei para falar tudo que tem de errado nesse jogo Eu juro que eu seria... Não seria um vídeo que eu faria aqui E sim um curta-metragem Mas o que realmente me deixou irritado Foi que em nota oficial A Rockstar retirou as versões antigas das plataformas Ou seja Se você quiser jogar as versões antigas Ou você já tem elas na sua conta Ou você paga 320 contos, seu otário Agora falando um pouco mais da minha opinião Completamente pessoal sobre o jogo Ele está bonito Eu achei alguns modelos dele realmente bonito Dá para ver que teve realmente um trabalho De uma equipe ali E como o jogo tem um visual mais cartunesco Para a época não era Mas ele acabou se tornando um design mais cartoon Ele acaba conseguindo se manter por mais tempo Só que assim Dá para perceber que os devs tentaram fazer alguma coisa nesse jogo E tanto que alguns modelos foram trocados Por exemplo, as palmeiras não são mais um pedaço de papel No GTA 3, se eu não estou errado As árvores não são mais um papel Elas são uma árvore física mesmo Então, realmente teve um trabalho ali Dá para perceber que teve um trabalho Alguns modelos de algumas lojas foram alterados E também foram acrescentados Algumas coisas que não tinham na versão antiga Algumas texturas novas foram colocadas Mas infelizmente parte delas não justifica a quantidade de bug Que esse jogo tem Percebe-se que esse jogo não foi terminado Ele precisava de mais tempo para estar melhor Só que assim Será que não seria mais viável Lançar um remake logo de cara Do que lançar isso? O que é 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 isso? Tanto que se você Uma coisa que eu acho até esquisita Que é um remaster Eu achei que eles iam até consertar algumas coisas Como por exemplo Quando você está numa cutscene Que é 100% cutscene do jogo Mesmo usando gráfico in-game O áudio está bem limpo Enquanto você vai ver que Quando está na in-game Que você controla E os personagens estão conversando Como se fosse uma cutscene in-game O áudio está completamente Assim Então assim Por esse motivo E ou tantas outras coisas Esse jogo não vale 320 reais Principalmente considerando Que é um jogo de anos atrás Eles podiam muito bem Ter pegado as três franquias Fazer um remake de verdade Tantos jogos aí Fizeram um sucesso Um deles Exemplo Foi Resident Evil 2 Ele recebeu um remake Que foi maravilhoso Tipo que Os caras fizeram os dois lados da história Onde está tudo explicado Está tudo E o terror Continuou o mesmo Mesmo sendo outro estilo de gameplay Do original Eles mudaram umas coisas Para se adaptar na atualidade Mas mesmo assim Continuou bom E é isso que faz um remake ser bom Você mantém a mesma história Você mantém As mesmas coisas Originais E você Só pega E deixa tudo atualizado Para registrar na história Mas infelizmente Como eu disse lá no meio do vídeo A gente está falando De uma empresa milionária Que não se importa Com seu consumidor Mas assim Se a gente fizer barulho Talvez ele se mexa Mas eu acho bem difícil E mais uma vez Esse jogo não vale 320 reais Inclusive Um detalhe Que eu quero acrescentar No dia que eu estou gravando Isso aqui O jogo foi retirado Da loja do PC Eu não sei se foi retirado Das lojas Dos consoles Mas no dia Hoje que eu estou gravando Dia 13 de novembro O jogo foi retirado Das plataformas Ele não está mais No Rockstar Launcher O que aconteceu Rockstar Voltou atrás Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei se